Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu postei pra vocês um vídeo, acho que faz umas duas ou três semanas de recebidos do Be Curly e como vocês viram, tinha muito produto pra testar não vai ter resenha só aqui no canal porque como eu falei pra vocês no vídeo de recebidos tem muito produto, gente, muito produto então é inviável fazer vídeo de todos os produtos mas eu vou sempre avisar nas minhas redes sociais tanto na fanpage quanto no instagram eu vou estar sempre avisando aonde que eu tô postando as resenhas então se vai ser no canal ou se vai ser no blog, tá? vai ter resenha de todos os produtos, todos se não tiver no canal, vai estar no blog e se não tiver em lugar nenhum, sempre manda uma mensagenzinha lá no instagram na fanpage, tipo, mano, cadê a resenha e tal? que, calma, que eu tô testando tudo, gente fiquem tranquilos que vai ter resenha de tudo vai demorar porque tem produto, tá bom aqui mas vai ter de tudo, tá? e antes de começar a assistir esse vídeo, já me dá aquele joinha porque eu sei que vocês adoram vídeo de resenha então me dá bastante joinha pra eu saber que vocês gostam que eu estiver fazendo esse tipo de vídeo e se você ainda não é inscrito no canal já aproveita pra se inscrever aqui embaixo, amor é cheio de vídeo bom, ok? cheio de vídeo de resenha então eu comecei testando uma linha completa que é a linha da BioStratus vocês sabem que eu adoro o BioStratus que sempre tem resenha desses produtos no canal que eu gosto muito da marca e hoje eu vim falar sobre a linha Nutricachos primeira coisa que eu vou falar antes de começar a resenha toda nenhum produto dessa linha é liberado para noilo então antes que vocês perguntem ah Mari, mas tal produto é liberado? ah, condicionador é liberado nenhum produto é liberado, gente nenhum então essa linha é composta pelo shampoo pelo bálsamo hidratante que é a mesma coisa que condicionador tem também a máscara hidratante o finalizador hidratante e esse aqui que é o cristal líquido que é a mesma coisa que óleo, tá? bom, vou começar falando do shampoo, gente o shampoo ele tem sulfato, sim só que é o que eu já expliquei um milhão de vezes aqui no canal tem shampoos com sulfato que ressecam muito tem shampoos com sulfato que ressecam pouco e tem shampoos com sulfato que são ok que tipo, são super hidratantes no caso desse aqui eu achei ele bem hidratante bem hidratante mesmo, sabe? então essa linha ela tem colágeno, tem aloe vera tem depantenol então eu achei que esse shampoo assim apesar de ter sulfato ele não ressecou nem um pouco o cabelo faz muito tempo que eu não uso um shampoo que tenha sulfato que seja tão bom tão hidratante foi o caso desse shampoo eu gostei bastante dele então pras meninas que não seguem rotina de no e low pool e tão procurando um shampoo bem hidratante esse daqui é uma ótima pedida porque ele é muito, muito bom o condicionador, gente pelo que eu já testei das outras linhas da Bioistratos eles tem uma característica que assim o condicionador da marca normalmente ele é bem líquido, sabe? então as pessoas que gostam de condicionadores mais consistentes aqueles mais grossinhos normalmente não curtem os condicionadores da Bioistratos porque eles são mais líquidos e esse aqui não foi diferente, tá? ele também é bem líquido só que eu sou o tipo de pessoa que gosto de condicionador mais líquido porque eu acho que ele penetra melhor no cabelo então quando eu pego algum condicionador mais grossinho normalmente eu dissolvo com água no chuveiro mesmo antes de aplicar no cabelo esse aqui não precisa fazer isso porque ele já é bem fluidinho assim então esse aqui você passa no cabelo e você sente que o cabelo já absorve que ele é absorvido mais rapidamente então eu gostei bastante desse condicionador eu não achei que ele rende muito, tá? o shampoo rende mais mas eu gostei muito desse condicionador achei que ele também deu um resultado bem bacana pro cabelo a máscara hidratante, gente a minha queridinha eu amei essa máscara amei, amei ó, eu vou mostrar pra vocês eu usei essa máscara já duas vezes, tá? porque como eu tô testando esses produtos há duas semanas eu usei ela duas vezes uma vez a cada semana e olha, gente eu não gastei praticamente nada de produto então você pode olhar pra esse potinho desse tamanho e falar assim nossa, mas 250 gramas é muito pouco no primeiro momento você acha que é muito pouco mesmo mas ela rende muito, muito, muito e ela é o tipo de máscara que você deixa mais tempo no cabelo, tá? então ela fala aqui na embalagem pra você deixar durante 10 minutos ou seja, pra uma hidratação um pouquinho mais profunda e não aquelas rapidinhas que a gente faz no banho eu testei ela dos dois jeitos então eu testei ela tanto com 10 minutos quanto rapidinha no banho porque teve um dia que eu tava meia corrida não dava tempo de fazer hidratação eu falei, ah, vou passar, deixar uns 5 minutos e ver o que que rola rolou também, tá? é claro que ela tem uma ação muito melhor se você deixar o tempo que está na embalagem que é de 10 minutos mas também rola usá-la no banho rapidamente tá falando aqui tratamento restaurador mas ela tem colágeno aloe vera e depantenol assim como o resto da linha então eu consideraria essa máscara como sendo hidratante mesmo, tá? eu gostei muito e aí eu esqueci de falar o cheiro dessa linha gente, eu não consigo descrever o meu amor pelo cheiro dessa linha sério, é muito bom agora vamos falar do finalizador que infelizmente é o meu produto menos preferido da linha menos preferido eu tô sendo boazinha na verdade porque eu realmente não gostei desse finalizador eu estou usando ele hoje então como vocês podem ver o meu cabelo tá sim com muito brilho, tá? eu tô usando a linha toda inclusive a máscara hidratante o cabelo tá com muito brilho ele tá com um volume ok um volume que eu gosto o problema é que este é o meu primeiro day after então no meu primeiro day after como vocês podem ver os cachos estão mais abertos o cabelo tá com volume bacana tal ok mas aqui ó eu não sei se vocês repararam que já tá rolando uma farofinha aqui ó e eu deixei também o cabelo aqui atrás da orelha porque aqui também já tá rolando uma farofa farofa é um termo que uma uma paciente minha do Pilates falava tipo, ai o meu cabelo fica farofado porque começa a soltar os fiozinhos assim super aderido adoro essa expressão então eu sinto que no segundo day after este finalizador já deixa o meu cabelo farofado então hoje é o primeiro day after o cabelo tá super bonito adoro se o meu cabelo ficasse assim mas um day after pelo menos eu ia falar que eu amei esse finalizador só que não fica gente então é assim eu gosto de produtos práticos eu não gosto de ter que lavar o cabelo dia sim um dia não porque eu tenho muita coisa pra fazer cara eu não tenho tempo de ficar lavando o cabelo toda hora então eu gosto de finalizadores que durem pelo menos pelo menos dois day afters eu acho que as meninas que tem o cabelo 2A vão se dar melhor com ele porque ele é muito levinho ele é bem liquidinho assim, sabe? o meu cabelo normalmente não gosta de finalizadores muito líquidos ele prefere aqueles mais grossinhos mais consistentes meninas do 2A talvez vocês curtam este finalizador meninas do 2B e 2C como eu não gostei muito, tá gente? um day after pra mim eu acho que não compensa e esse produto aqui que é outro dos meus preferidos da linha que é o cristal líquido, né? o olhinho gente, sério se esse produto não tivesse para fim eu acho que eu ia usá-lo pelo resto da minha vida porque ele é muito bom primeiro que ele tem esse tamanho que é sensacional que eu levo ele na bolsa toda hora pra cima e pra baixo então tipo ai, surgiu um frisinho ou ai, eu quero deixar meu cabelo com mais brilho eu já pego esse cristal líquido aqui e tchucu, 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 tchucu do cabelo todo inclusive eu estou com ele no cabelo porque eu acordei hoje e já meti um cristalzinho líquido e olha, gente, que brilho que brilho bafônico e ele rende muito gente, eu estou usando esse produto todo dia, há duas semanas e ele está tipo sei lá, ele está tipo aqui então é até um conselho que eu dou pra vocês não entupam a mão disso daqui porque senão depois você vai ficar com a mão meia hora assim tipo que ele rende demais então você bota uma gotinha esfrega na mão e passa no cabelo todo já está de bom tamanho, meu amor então esse produto rende muito, 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 muito eu gostei muito dele eu estou usando demais eu acho que é o meu produto preferido da linha junto com a máscara hidratante que eu amei de paixão esse é o meu segundo produto preferido porque eu também amei ele ah, gente, eu esqueci de falar um detalhe muito importante o cristal líquido e o finalizador tem filtro solar, tá? um negócio muito importante então fica a dica no geral, eu achei essa linha muito boa eu acho que pras meninas que não seguem rotina de no e low pool vão gostar muito dessa linha uma linha com preço acessível e é uma linha bem bacana só o finalizador que eu realmente não curti não compraria de novo mas o resto dos produtos eu compraria porque eles têm uma qualidade muito boa eles são muito hidratantes e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau